Olá, gente gira no verão, porque agora estão pálidos, estão borbulhentos e sem sardas e não há ninguém que queira tirar uma fotografia convosco. Ora, hoje, como não podia deixar de ser, tem em estúdio Deus para nos dar mais uma interessante entrevista. Isto para quem acredita em Deus. Eu acho exagerado, mas já lhe disse isto nas costas e ele prefere que se fale dele nas costas porque ouve melhor, não é? Olá, Deus. Estás bom? Olá, Bruno. Antes de mais, deixa-me dar-vos parabéns pelo novo livro do Turbo de Ensaio, que já está havendo nas livrarias. É que é o livro mais divertido que se pode comprar, a seguir à Biblia. Qual Biblia? É que eu não tenho graça nenhuma. É porque não tens o volume 4, que é sobre o que se passa a seguir ao julgamento final. É de partir do corpo, os apóstolos chegam ao céu e descobrem que o paraíso é só para mulheres. E ficam muito arrepentidos de terem sido pescadores em vez de arquitetos de interior. Sim, vamos lá o que interessa. O que é que tens a dizer sobre a descoberta da NASA? Qual NASA? Eu conto em um nariz entre vidro, os vidros ou os cílios? Ah, vá lá. Não disfarces. O que é que tens a dizer sobre isto da NASA que descobriu uma estranha forma de vida na Terra? Ah, nada. O que a NASA descobriu já há mal e cantava há que tempos? Ah, será que temos que pôr uma adenda na Bíblia a dizer e ao oitavo dia, Deus fez uma cena com o arsénico? Eu já sabia que ia haver bocas. Mais uma piada dessas e vai esperar assim que seja colega da Manuela Moraguetes. Bem, vamos lá ver. Quando eu andava nos trabalhos manuais, dávamos a escolher entre criar coisas em barro ou fazer um tapete em ponto cruz. Eu comparava a gente com o barro e tinha prometido que não fazia nada com cruzes, resolvi fazer um cinza em arsénico. Ah, e que tal? Tive supo menos. Só passei a trabalhar de bom demais porque no terceiro período fiz-me uma eva com o entrecosto. O tríxulo furado de arsénico só funciona se nós juntarmos com polasticina e só é bom para fazer timoreses e corjetos. O arsénico é um semimetal, que é o chamado metalóide, que, portanto, é o grupo 15 da tabela da classificação obrigada a cada um dos elementos e eu, em termos de metalóides, prefiro usar chocolate de alvino. Ah, ainda há muitos seres estranhos para descobrimos no Universo? Ah, não. Há uns seres pequenos que eu fiz com o cusco, mas ficaram uma porcaria e a ideia é quem precisa. Ah, muito obrigado, Deus. Por hoje é tudo... Não, não é não. Hoje ainda vão acontecer coisas mais espetaculares. Ah, é? Não, dá-me brincar. Vai ser um dia menótono e sem interesse, como são quase todos. É, pá, que... Até me assustaste a mim, quem me tira o tédio tira-me tudo, sabes, Deus? Eu sei, eu sei. Foi eu que te fiz com o fogo cinzento. Ah, boa. Olha, estava aqui a pensar. Queres curtir comigo? Quero, olha, quero. Deixa-me só tirar aqui o aparato dos dedos, se não sabes uma metal, não é? Ora, já, vamos a isto? Ora, bora lá a isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.